Oi gente, uma ótima tarde pra você. Ela chegou a sexta-feira, sua linda. Que bom que você tá comigo aqui. Obrigada pela sua audiência todos os dias. Já quero começar o programa mandando um beijo especial pra Dunia e pro Djalma de São José do Rio Preto que sempre assistem ao nosso programa. Um beijinho especial pra vocês dois, ok? E o programa tá demais. Hoje é sexta-feira. Já vou falar logo de cara que tem conteúdo extra na internet hoje. Já vai separando as suas dúvidas a partir de agora e com sorteio de prêmios pra quem ficar comigo na internet. Combinado? Então vamos lá. Começa já o SBT e você. O que você faria se ficasse preso em um elevador? A claustrofobia. O que é isso? Hoje também vamos falar sobre os tipos de pele. Mista, oleosa, sensível, a seca. Qual é a sua? Música Bola com o Regis Figueiredo, no SBT e você. Tudo isso e com conteúdo a mais na internet, hein? Ah, essa sexta-feira tá boa demais. Então agora você vai conferir comigo os prêmios do Saúde e Cap, porque só falta uma graninha a mais no bolso, né? Pra semana ficar melhor ainda. Então você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então, veja só. O primeiro e o segundo prêmio, um Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio, um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, tem uma S10 Cabine Dupla. E mais os giros da sorte, que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e acompanhar o sorteio, que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 18, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte pra você, tá bom? O nosso primeiro assunto de hoje é o nosso tipo de pele. Você sabia que existem vários tipos de pele? Mas você sabe qual é o seu? Por isso que a gente não pode comprar qualquer creme, por isso que a gente não pode usar o creme daquela nossa amiga, por isso que a gente não pode fazer o Unidunitê no mercado, escolher qualquer um deles e passar. Por quê? Porque existem tipos de pele diferentes. A normal, a seca, a oleosa, a mista. Será que é isso mesmo? A gente vai saber agora com a doutora Lara Ludmilla da Silva Silvestre, que é dermatologista. E a gente vai começar falando de um das peles, dos tipos logo de cara aqui. Vamos ver se é isso mesmo, se eu acertei. Tudo bom, doutora? Tudo bom. Bem-vinda ao programa, viu? Obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não posso usar o creme da minha vizinha, é isso? Isso. Não pode usar o creme da vizinha. Como você mesmo falou, a gente tem vários tipos de pele, né? A gente pode falar que são cinco tipos de pele, basicamente, né? A pele normal, uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele mista e um outro tipo, uma pele sensível, né? Nesse primeiro bloco, vamos dar uma olhada aqui, que tipo de pele que a gente vai falar. Tem vários rostinhos aí, vários tipos de pele. A gente vai começar com a pele normal. Olha só, né? A pele normal é uma raridade ou ela existe? Ela existe. Ela é uma pele que vai ter uma textura saudável, né? É aveludada. Os poros são pequenos, pouco visíveis. Ela não tem uma produção excessiva de gordura, então, ela tem essa aparência de não ter muito brilho. Ela tem um brilho, uma luminosidade, porém, não em excesso. E também não tem ressecamento. Entendi. Então, uma pessoa, pra ela detectar se a pele dela é normal, ela vai até o espelho e ela tem que ver que os poros dela são fechadinhos. Fechadinhos, que durante o dia ela não fica com esse excesso de produção. Mas, assim, a pessoa pode ter uma pele normal e, às vezes, mudar também o estado dessa pele. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma pele mais oleosa e, após passar o período da puberdade, que são o pico dos hormônios, ela evolui, então, pra uma pele normal. Bem como também pode ter, por exemplo, uma pele que seja normal e, após ela amadurecer, ela tornar uma pele mais seca. Entendi. A gente pode dizer que as crianças talvez tenham uma pele normal? A pele normal, é a maioria. Às vezes, um pouco sensível pela espessura da criança, que é mais fina. Mas, sim, podemos falar. E como que a gente cuida de uma pele normal, doutora? Uma pele normal merece, precisa de quais cuidados? Ou depende da idade? Sim, vai depender também, claro, da idade, né? Mas, sempre os cuidados gerais também, que vão servir até para os outros tipos de pele, né? Desde você manter uma boa hidratação, beber, no mínimo, dois litros de água por dia. Quem não consegue beber muita água, pode ser chá, sucos, mas, desde que seja essa quantidade para manter hidratada, né? Evitar se expor ao sol, usar o fotoprotetor adequado, porque, às vezes, você tem uma pele normal, mas usando um fotoprotetor ou até um cosmético com uma consistência mais pesada, ela pode se tornar oleosa, né? E com uma tendência à acne. Então, optar, mesmo assim, por produtos oil free, livre de parabenos, né? Não é porque tem a pele normal que pode falar, tem uma pele boa, minha pele é normal, não preciso cuidar, porque ela vai ser sempre normal. Tem que manter ela com os produtos e os cuidados, senão ela pode se transformar. Sim, pode se transformar. Muito bem. Se fizer o uso dos produtos errados, né? Ok, então já vai pegando aí, olhando sua pele, olhando a pele da sua família e vai mandando as perguntas para a gente, ok? Tanto aqui no programa, quanto depois na internet, a gente vai ficar hoje para responder suas perguntinhas, tá? Quero mandar um abraço para Osmarina Loche, para o Pablo Henrique Moraes Loche e também para o Fábio, a família toda. Um beijo para vocês, tá? E quero te fazer uma pergunta, doutora, você já ficou presa no elevador alguma vez? Graças a Deus, não. Não. E se você ficasse, você acha que você ia ter um pânico? Como você acha que seria sua reação ficar ali presa no elevador? Você acha que você ia ficar calminha, chamar, tal? Deve ser bem angustiante. Né? Eu também nunca fiquei, mas deve dar um medinho, né? Sim. E você aí em casa, você já ficou preso no elevador? Dá licença, um pouquinho, já volto a falar com você de mais tipo de pele. Que agora eu tenho mais um convidado aqui, que é o Paulo Sérgio de Freitas Coelho. Ele é técnico de eletrônica. Ele vai falar com a gente sobre o elevador, os mitos e as verdades. Tudo bom, Paulo? Bem, graças a Deus. Você já ficou preso no elevador, Paulo? Curiosidade, já fiquei sim. Já ficou? Já. Ah, meu Deus. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, boa tarde. A todos. Eu agradeço por esta oportunidade. E é bom a gente estar aqui para a gente esclarecer. Então, né? Às vezes, certas dúvidas. Isso é muito importante. Você sabe que eu não tenho medo? Assim, a gente fala que não tem medo até ficar, né? Mas esses dias eu peguei um elevador de deficiente físico. Inclusive com o David aqui, nosso cinegrafista. Certo. E a gente está vendo umas imagens aí, eu já explico para vocês as imagens, tá, gente? Certo. Se quiser segurar um pouquinho as imagens, pode voltar para mim, por gentileza? Valeu. Ó, eu peguei elevador esses dias de deficiente físico e daí ele é aberto na lateral e eu não sabia, né? Sim. E eu fui vendo as paredes ali passando e nesse dia eu descobri que eu tenho medo. Porque aí eu falei, meu Deus, se essa parede parasse agora, eu não saberia o que fazer. Então, já começando de cara, ficou preso no elevador, o que eu tenho que fazer? Ah, o primeiro procedimento de uma pessoa presa no elevador, a primeira coisa é se identificar que todos os elevadores dentro existem uma placa. Essa placa é da empresa que presta o serviço. Isso é obrigatório. É obrigatório, é uma lei, né? E ali a placa tem que ter seus telefones de emergência. Então, o primeiro item é a pessoa entrar em contato com essa empresa. Estou presa no elevador. Ligar o telefone, ligar e falar, ó, tô presa aqui. Isso, estou presa no elevador. Ou às vezes hoje os elevadores têm muitos recursos, câmeras que a pessoa já vê. Tentar sair jamais? Não, isso eu aconselho a não sair porque a empresa, existe um procedimento de tirar essa pessoa com segurança. E às vezes muitas marcas de elevadores, este procedimento, ele é mudado, é de uma forma diferente. E às vezes a pessoa, às vezes ela acha que ou abrir uma porta do elevador, ou forçar, ou querer sair, às vezes ali dentro ela está com segurança, porque o elevador ele é uma caixa. Ele constitui-se em uma caixa. Agora se quiser pôr as imagens, por gentileza, que a gente vai mostrar como é que funciona o elevador. O que é isso aí, Paulo? Aí o que nós estamos vendo é uma máquina, chama máquina de tração. E o que nós estamos vendo aí agora chama regulador de velocidade. Esta máquina, ela se constitui-se um motor, um redutor, né? Esta máquina, ela que conduz o movimento do elevador. Olha lá, estamos vendo se está funcionando, né? E todo esse sistema, todo esse conjunto do elevador, existe-se a segurança. A segurança é muito importante dentro de um elevador. Estamos vendo lá todos os ídios, os cabos, as polias. Aí é que mora a segurança do elevador, então. É na parte de fora, é na parte que a gente não vê. A segurança do elevador, ela fica por fora da gabina. São portas, são os limites, são cursos de segurança. Então é um circuito que constitui-se um grupo. Então qualquer falha, qualquer problema que se dá, o elevador para. O porquê o elevador para? O elevador para... Olha o telefone que você falou. Tem uns que tem, né? Tem, tem, tem. Todos tem que ter, tá? Isso é muito importante. Hoje a gente se vê que a qualidade do elevador melhorou. Ai, é verdade. Antigamente era aqueles de... Isso. Gradinha, né? De gradinha, né? Isso. Chama-se porta pantográfica. É uma porta que você fechava e mesmo assim você via a parede, via, né? Então assim, a pessoa se... Via a morte na sofrida. Aquele pânico, né? Aumentava. Então hoje melhorou muito. A tecnologia melhorou bastante. Graças a Deus. A gente fica lá fechado. Porque o que você não vê, você não tem medo, né? Então, hoje existe ventilador, hoje existe dentro de um elevador, um interfone, né? Para você se comunicar. Hoje existe câmeras. Então eu vejo assim, que é um equipamento que evoluiu muito. Graças a Deus. E a segurança... O elevador pode cair, Paulo? Eu tenho medo de cair, sabe? Eu não tenho medo de ficar presa lá. Não. Eu tenho medo dele despencar. Não. Elevador, ele existe um sistema de segurança que até mesmo se você... Cortar todos os cabos dele, ele não desce um andar. Não? Não. Graças a Deus. Ele tem um dispositivo que esse dispositivo... Mas você não sabe como você ajudou a minha vida. É muito seguro. Elevador, todos os elevadores que são fabricados e projetados, eles são para uma velocidade. Assim que passa dessa velocidade, existe um sistema de segurança que é ativado. Mesmo os mais velhinhos? Mesmo os velhinhos, todos. Isso já é um sistema que vem desde o primeiro elevador lá antigo e os modernos. Não muda muito. O sistema de segurança em si do elevador, ou velho, ou novo, são sempre os mesmos. Entendi. Só vem melhorando, só vem, né? Eu acho assim, é muito bom não só para o técnico, como para o usuário. É muito importante. Então, resumindo, o elevador é seguro? 100%. Ele não cai? De forma alguma. Se ficou preso, ou pega o telefone do elevador e liga que alguém vai te atender, sei lá, o porteiro, o síndico, alguém vai entrar em contato, se for esses mais modernos. Isso. Se não tiver o telefone, você usa o seu e liga para o telefone que tiver na plaquinha. Exatamente. Ah, e sei lá, Paula, em último caso, né? Vamos lá, não é pessimista não, mas você sabe aquelas pessoas bem azaradas, né? Que não tem o telefone, não tem o botão de emergência e o celular não está pegando ou sei lá, aconteceu uma... Já houve caso, já houve caso. É, você sabe que as coisas acontecem, né? Mas no elevador ainda existe aquela antiga campainha. O que você faz? Você bate, aperta a campainha, grita, pede ajuda. Peça ajuda. Só não tenta sair porque é perigoso, porque pode dar um tranco e te cortar no meio, sei lá. Eu não aconselho, eu não aconselho. E manter a calma, que uma hora alguém vai te tirar de lá, gente. Sim, é assim, quando para nós temos um chamado de urgência, né? Tipo de um resgate. Certo. Então as pessoas que estão, os técnicos que estão mais perto são orientados para que vá no local, né? E a gente dá prioridade da empresa, a prioridade é a pessoa presa. Muito bem. É muito importante você tirar rápido, porque é a pessoa que tem aquele pânico, né? É, isso aí. Então eu acho que isso é muito importante, é você ter um acesso rápido para que você consiga tirar aquela pessoa que está presa dentro do elevador. Isso é muito importante. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo bloco, a claustrofobia, ok? Você que ficou preso em algum lugar, não só no elevador, ou só de pensar, você já... Ai, ai, ai. O que é a claustrofobia, gente? Por que existem pessoas que têm esse pânico de lugares fechados, tá? A gente vai conversar com uma psicóloga, muito gente boa, que ela vai falar para a gente o que a gente vai fazer para se livrar de uma vez por todas disso daí. E se for bem com essa pessoa, aconteceu alguma situação assim, o que é que tem que fazer para manter a calma? Paulo, obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, tá? Valeu. E vamos de música boa, né, gente? Vamos de música boa, porque é sexta-feira. Ai, que coisa boa, meu Deus do céu. Estou com as perninhas coçando aqui, vontade de dançar. Regis Figueiredo, nosso cantor aqui do nosso SBT, nosso apresentador também, podemos dizer assim. Sábado, às 10 horas da manhã, você vai ver esse mocinho aqui na televisão. Tudo bom, Regis? Bem-vindo ao SBT e você, querido. Tudo bem, meu querido. Tudo bem, Mira. Prazer todo meu no SBT e você. Veio de São Paulo para cantar aqui comigo. Que honra, obrigada. Exatamente. Mandar uma boa tarde aos seus telespectadores. E eu que quando cheguei aqui na casa para fazer o programa, já ouvi falar do seu e falo, ó, o maior sucesso que tem aqui na casa, você tem que passar por lá para falar do seu. E hoje, graças a Deus, estou tendo a oportunidade aqui de falar um pouco do meu trabalho. Que bom, que bom. E como é que foi chegar no SBT? Como é que foi de cantor para apresentador, de apresentador para cantor? Como é que é misturar as duas coisas? Nossa, a questão de ser apresentador foi a maior novidade que já aconteceu na minha carreira, porque eu sempre cantei, né? Já são aí praticamente 17 anos de carreira como dupla, agora como carreira solo. E também sou compositor, mas aí de repente alguém chegou e falou assim, olha, você topa um desafio de apresentar um programa, aí eu falei, de cara eu topo, nem sabia como é, como que seria, né? E graças a Deus aí vai completar o terceiro mês que a gente começou a fazer esse trabalho e estou muito feliz, descobri que eu consigo também apresentar. Eu com bastante dedicação a gente... Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada num trechinho do programa Regis Figueiredo. Oi gente, tudo bem? Está entrando no ar o programa Regis Figueiredo aqui para o SBT Interior. Eu estou aqui recebendo no programa Regis Figueiredo uma artista que se apresenta aqui na casa. Tudo bem, Mila? Seja bem-vinda. Tudo bem, Regis. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí o SBT Interior. É isso aí, a gente canta aqui faz algum tempo já. Você é o problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Eu prometo que eu não vou te amar. Curti, muito bem. Parabéns, Regis. Esses foram os programas mais bacanas que nós fizemos porque eu conheço a Bruna, né? E chamei a Bruna, pô, gostaria que você participasse do meu programa e foi gravado aqui na Chess, aqui em Rio Preto. Até agradecer mais uma vez o pessoal da Chess que nos recebeu muito bem lá, né? Com bastante carinho. E aí já gravamos Mike Lian, o programa de estreia foi com o Dudu Kidalvan, aí fizemos agora recentemente Vila Bagagem, a Bruna Viola, vários convidados especiais aí. Já te vimos apresentando, agora vamos te ver cantando e tocando. Vamos lá, Abrindo Coração, que é a música de trabalho do Récio Figueiredo. Muito bem. Nome do disco. Vamos abrir o coração no SBT e você. Vou sentar aqui com a Lara pra curtir o som. Pois é, queria ultimamente falar sobre isso. Sei que ando meio estranho e até admito. E se for ver tá tudo bem, tá tudo lindo. Mesmo assim não tô conseguindo sorrir. Não é que eu queira comparar você com outra pessoa. Sei que o tempo não para, o tempo voa. Então melhor eu ser sincero e te deixar voar. Bater as asas e dar esse amor a quem mereça ganhar. Porque eu nunca fui do tipo que puxa a cadeira pra você sentar. Nem abri a porta do carro pra você entrar. Eu não sou desse tipo, não. Mas tô sendo sincero e abrindo o coração. Vai ver eu não mereço alguém tão dedicado assim. E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim. Eu não sou desse tipo, não. Mas tô sendo sincero e abrindo o coração. Oi, gente. Já tô de volta. E agora a gente vai falar de tipos de pele mais uma vez. Olha só. Vamos falar agora da pele seca. E aí, hein? Como será que a gente cuida da pele seca? Deixa eu falar com a doutora Lara aqui de novo. A pele seca é um pouco mais difícil da gente cuidar do que a pele normal? Sim, ela requer um pouco mais de cuidados. A pele seca, pra você de casa poder identificar, né? Vai ser então aquela pele que os poros também são pequenos, né? Quase não são visíveis. Ela tem um aspecto mais áspero, né? E ela ocorre uma perda excessiva de água. Por isso que ela tem essa característica, né? Então, a pessoa que tem a pele seca, ela vai ter que usar mais hidratantes pra poder retornar esse manto hidrolipídico que protege a pele da gente, né? E não fazer perder a água. E a pele seca, ela é mais comum nas pessoas de mais idade? Sim, a pele seca, ela pode ser influenciada tanto por fatores genéticos, né? Como também fatores hormonais. Por exemplo, na menopausa, pela alteração hormonal, a gente tende a ter também uma pele mais seca. Pode haver também problemas como da tireoide, que também vão deixar a pele mais seca, né? Entendi. A Rose de Presidente Prudente, ela mandou um WhatsApp pra gente. Rose, um beijo pra você. Gente, se puder arrumar o ponto pra mim, por gentileza, Araçatuba, por favor. Obrigada. Ela mandou aqui. Mira, eu tenho 60 anos e eu não uso nada de creme, porque eu transpiro muito. Ela já tem 60 anos e ela acha que ela passa o creme e fica muito oleosa, alguma coisa assim. Tem alguma coisa pra ela fazer? Ela transpira muito, então daí fica difícil de passar o creme. Sim, primeiro a gente... Primeiro, boa tarde, Rose. A gente teria que identificar se realmente a Rose não tem algum problema, às vezes, hormonal, que possa estar levando a esse excesso de transpiração, que a gente costuma chamar de hiperhidrose, né? E pode ter várias causas. Desde ter uma doença ou não, como pode ser também uma coisa fisiológica. Então, teria que examinar. E sim, existem opções de tratamento pra essa hiperhidrose, né? Desde aplicação de toxina botulínica ou até medicações via oral, conforme o que for a causa dessa hiperhidrose dela, né? Que é esse excesso de suor. Porque daí creme nenhum para, né? Fica mais difícil, né? Sim, às vezes vai ter que entrar com um tratamento sistêmico, né? Tá, entendi. Quem tem a pele seca tem uma propensão a ter mais rugas, doutora? Ou menos rugas? Exatamente. A pele seca, você tem maior propensão a formar mais linhas, fissuras, né? Exatamente por ter perdido essa água. Então, vai sim ocorrer, vamos dizer, um envelhecimento mais rápido da pele. Por isso que é importante a gente estar hidratando. Uhum, muito bem. Agora você de casa que tem a pele oleosa. Vamos dar uma olhada aí, ó. Ai, ai, ai. A pele oleosa aqui nesse calor parece que mistura com o suor. Já tem a pele oleosa, aquela coisa que fica brilhando o dia todo. A gente tem vontade de lavar o rosto, né? Daí passa a mão, já fica com o cabelo oleoso também. Tem muita gente que sofre com a pele oleosa, doutora. Sim. O que é o melhor fazer pra tratar a pele oleosa? Primeiro, é fácil distinguir o que é a pele oleosa, mas além do brilho, como eu falei e tudo mais, da própria pele ser oleosa, tem mais algum sintoma, os poros, alguma coisa assim? Sim. A pele oleosa, ela tem uma característica de ser uma pele mais espessa, né? Com os poros mais dilatados, então, bem visíveis, né? E esse excesso de brilho. A gente pode ter uma luminosidade, mas não deve ter o excesso. O excesso vai caracterizar, então, essa pele oleosa. Que acaba levando a uma tendência a formar daí as espinhas, né? Que é a acne, os cravos, né? Então, essa é a característica. As rugas na pele oleosa, elas são mais profundas? Mais difíceis de cuidar? Ou não? Ou isso é mito? Já ouvi falar que quem tem pele oleosa fica mais marcada? Às vezes, pela luminosidade, pode aparentar, né? A incidência da luz, o brilho, pode aparentar. Pelo jogo de sombras, né? Pior, né? É, tá, entendi. Menos mal, né? Aqui, a Thais, ela tá perguntando, ela é de Valparaíso. Um beijo pra você, Thais. Obrigada. Ela quer saber se na pele oleosa pode-se passar maquiagem. Oi, Thais. Obrigada pela pergunta. Sim, na pele oleosa a gente pode usar maquiagem, né? Então, existem alguns produtos que a gente pode usar também antes dessa maquiagem, que funcionariam como um prime e que fazem o controle da oleosidade, né? Eles possuem, às vezes, ácidos, alfa-hidroxiácidos, substâncias queratolíticas que vão ajudar a essa pele a manter mais seca, né? Existem opções ainda de spray também, contendo zinco, que também ajuda a regular essa oleosidade. E também optar por maquiagens que sejam óleo-free, à base de água, não comedogênicas, que são as próprias pra pessoa que tenha uma pele mais oleosa. Hoje em dia o mercado tem tanta coisa, né? Tem muitas opções. Existem as maquiagens já específicas pra cada tipo de pele. Agora, aqui de Arasatuba, a pergunta é da Sabrina. Oi, Sabrina, um beijo pra você, obrigada. Ela quer saber que tipo de creme ela pode usar no rosto. É difícil, né? Assim, se consultar, sim. Mas, vamos lá. No calor, ela diz que a pele dela fica muito oleosa. E no frio, fica muito ressecada. Então, é complicado ela encontrar um creme meio termo ali. Te entendo, Sabrina? Existem alguns fatores ambientais que realmente vão influenciar, às vezes, num período do tempo de eu estar usando um creme ou outro, né? Então, no inverno, a pele tende a ficar mais seca e a gente diminui a ingestão hídrica também, né? Então, tentar no inverno beber mais líquido, né? A gente sua menos, então acaba bebendo menos. Isso desidrata. E nesse período, a gente opta por uns cremes com uma veiculação, vamos dizer assim, um pouco mais pesada, né? Mas não a ponto de causar também uma acne. Em contrapartida, no verão, a gente opta daí por veículos para esses produtos que sejam sérum, que sejam mais à base de água, né? Dessa forma, então, tendo esse controle. Tendo esse controle. Muito bem. É isso aí. Agora, vou ali falar com mais uma convidada. Dá licença mais um pouquinho, eu já volto, tá bom? Que eu quero falar sobre a claustrofobia, gente. É, tava falando de ficar preso no elevador, né? Você já ficou aí? Ou então, sei lá, em outro ambiente fechado? Isso é a claustrofobia, o medo de ficar preso. Patrícia Mello, psicóloga, minha amiga, tá aqui. E a gente vai falar sobre o assunto. Tudo bom, meu amor? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. Você viu a gente falando sobre o que? Os itens de segurança de um elevador. A gente viu que o elevador é seguro. Sim. Mas ele é apertado. Ele é pequeno. E às vezes a gente tá lá dentro do elevador com cinco pessoas, né? Ali assim, só esperando pra sair. Se aquele trem parar, hein? Já. As pessoas se transformam. Sim. Vamos lá, Patrícia. O que é a claustrofobia? Sim. E quem tem, sabe que tem. Isso. E aí? A claustrofobia, ela é um transtorno de ansiedade que tem sempre um sentimento de medo. Uma sensação que as pessoas vão deixar de viver. Então aquilo, a palavra mais próxima que eu posso entender do que a pessoa sente naquele local é uma aflição. É um desespero que alguma coisa vai acontecer. Por isso é essa questão da ansiedade num espaço onde ela realmente não tem onde se segurar. Então é um desconforto muito grande. É uma sensação de terror. Então a pessoa pensa que ela vai deixar de existir. Que vem ali uma sensação muito... Falta de ar. Até brinquei, mas de morte. É, de morte. Eu não falo morte porque eu não sei qual que é a sensação de morte. Ninguém me relatou ainda a sensação de morte. Por isso que eu falo deixar de viver. Deixar de existir. Então isso é muito forte mesmo. E ela está muito associada com o transtorno de pânico. Então ela pode estar acontecendo não só em lugares fechados. Olha lá. Ela pode estar acontecendo em outros lugares também. Então é muito importante caracterizar esses sintomas para que ela saiba o que ela tem e faça um melhor tratamento. Pode acontecer com crianças, com adolescentes, na fase adulta e na velhice. Então todo o desenvolvimento humano, isso pode vir a acontecer. Então caracterizou, tem que procurar um médico. E um tratamento psicoterapêutico. Então de que forma que acontece? Que vem? Que não seja o elevador. Porque o elevador já é claustrofóbico. É claustrofóbico. É claustrofóbico. Porém outros lugares também são fechados e as pessoas não conseguem. Avião, carro, ônibus. Você não pode sair. Não pode sair. Aquela coisa é fechada mesmo. E alguma coisa pode acontecer que sai do controle da pessoa. Então pode acontecer com várias pessoas, vários tipos de desenvolvimento. Não pode acontecer só dentro do elevador. Existem outros locais. Está associado ao transtorno de pânico que vai estar acontecendo o quê? Quais os sintomas? As mãos ficam geladas, suadas, o chão parece que vai levantar, tem uma falta de ar, ataque cardíaco. Então a pessoa começa a suar e a sensação é parar de respirar. Por isso que é a sensação de deixar de viver. Meu Deus do céu. Então tudo isso pode acontecer. Muito ruim. É muito prejudicial. No próximo bloco a gente vai conversar sobre o que fazer. O que tentar fazer para amenizar se caso você estiver nessa situação. Porque eu fico pensando se eu parar aqui e pensar nisso, eu posso ter um ataque. Eu vou sair correndo aqui. A Patrícia vai ter que continuar apresentando o programa. Eu estou fechada no estúdio. Se eu estiver dirigindo, pensar nisso, eu quero sair do carro, eu paro o carro e saio. Então a gente pode tentar não pensar. Será que isso é uma das técnicas? Vamos ver. Daqui a pouco eu volto, Patrícia. Quero te mostrar aqui um kit muito legal que o Regis trouxe para a gente. Olha que máximo. Gente, são três kits, dois copos e um CD. Esse outro kit aqui tem boné, um bloquinho de notas e um CD. E ali também tem garrafinha, copo e CD. Três kits para quem continuar na internet junto com a gente após o programa. Você vai ter que compartilhar o nosso link e depois a nossa produção vai escolher três pessoas aí sortudas para ganhar o kit. Mas tem que continuar com a gente após o programa no Facebook. Combinado? Combinado, Regis? Combinado. Então traz alegria para o nosso bloco, por favor. Vamos lá, eu vou cantar uma música que é de minha autoria. Se chama Me Desculpe Amor, inclusive no início do VT vocês colocaram um videozinho na internet. Era justamente essa canção que eu estava cantando. Regis Figueiredo. Cheguei em casa tarde, é alta madrugada, hoje o show foi muito bom. Estava tão lotado, o povo animado, cantando a nossa canção. Mesmo com tanta gente, não ter você presente, parece que não foi legal. Está sempre ao meu lado, em tudo que eu faço, você me acostumou tão mal. Me lembrei, que não estava ali, pois ficou em casa cuidando das coisas e preparando o nosso jantar. Quando voltei, vendo você dormir, me sentei na mesa, papel e caneta, e essa letra eu escrevi. Me desculpe amor, o show terminou tão tarde, eu percorri toda a cidade, não cheguei em tempo aqui. Já estou de volta e agora a gente vai conferir os prêmios do SPCAP dessa semana para você que mora em Arassatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Dá só uma olhada. No primeiro e no segundo prêmio, tem o Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio tem o HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 Cabine Dupla. E tem mais, os giros da sorte que foram feitos para você concorrer a 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 18, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Boa sorte para você. Dinheirinho extra sempre vem bem, né? Vem em uma hora boa, então aproveita. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais com a doutora Lara, que é dermatologista. Vamos saber se ainda tem mais algum tipo de pele para a gente falar. Dá uma olhada. Tem a pele sensível. É, essa daí, ó. Pele sensível para a gente falar. O que é uma pele sensível, doutora? É uma pele alérgica? É o que vem na minha cabeça. Pode ser que seja também uma pele alérgica, mas é uma pele reativa, né? Ela tem como característica uma ardência, às vezes uma vermelhidão, coceira, né? É uma pele que está sem essa proteção gordurosa que a gente tem, então ela se torna mais sensível a produtos, ou até às vezes o próprio uso de algum produto em excesso pode tornar também essa pele mais sensível. E a pessoa descobre que ela tem essa pele sensível facilmente, né? Sim, com esses sintomas, né? Ela às vezes vai se queixar, então, disso daí, que a pele fica vermelha muito fácil, que coça, que arde, né? Entendi. Então, essa pessoa, ela tem mais do que nunca, eu acho que mais do que qualquer outra, procurar um dermatologista antes de passar qualquer creme na pele. Sim, sim, para optar por produtos que sejam em poliogênico, livre de parabenos, livre de conservantes. Muito bem. E, ó, gente, estou recebendo aqui muita pergunta de vários tipos de pele. A gente não vai ter tempo de falar todas as perguntas agora aqui na TV, mas eu vou responder todas elas na internet, porque hoje, como eu te falei, o programa continua. Toda sexta-feira, a gente continua no Facebook. Você vai lá, depois que o programa terminar aqui na TV, você entra lá, tá? No facebook.com.br SPT interior e você continua assistindo o programa lá com a gente, porque a gente vai responder as perguntas com a doutora, vamos ter mais música com o Herst e vamos falar da claustrofobia também. Então, qualquer pergunta que você tiver, a gente vai responder lá na internet pra você, tá bom? Além desses tipos de pele que a gente falou, doutora, tem a pele mista, né? Que é uma pele mais, assim, seca com oleosa. O que ela é, a pele mista? Isso, como o próprio nome dela já diz, ela vai ser uma mistura, então, de pele oleosa na zona T, que seria na testa, nariz e queixo, né? E uma pele mais seca nas bochechas e extremidades, né? Mas acaba que o que vai incomodar mais é a parte oleosa, que também vai dar uma tendência a ter uma acne, né? Então, acabamos tratando também com produtos pra essa pele com tendência a oleosidade, né? Tá. E a pessoa em casa mesmo, ela consegue detectar qual é o tipo de pele dela? Sim, sim. Basicamente, por essas características que a gente falou, geralmente a própria pessoa já fala, minha pele é muito oleosa, ela já se queixa, minha pele é muito seca, né? Será que o Regis sabe que tipo de pele é a dele? Será que você já parou pra pensar nisso, Regis? Eu acho que a minha pele é oleosa. Pelo que a gente tá falando aqui, a sua pele é oleosa, você acha? Eu tava falando e pelas sensações, né? Aquela coisa que a gente sente, eu... Você cuida da sua pele, seu Regis? Eu sou vaidoso. É? Ah, que bonitinho. Sou um cara meio vaidoso, assim. Muito bem. As questões aí de cremes, cuidado com a pele, sempre tô passando a fazer uma limpeza. Usa filtro solar bonitinho? Mais ou menos. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Vamos levar a bronca nele, já. Mas eu tenho que cuidar onde ele é possível. Muito bem, não, mas já falou, já tá cuidando, já passa o creme, já tá bom demais, né? Já tá bom, né? Mas tem que usar também, protetor solar. Tem homem que não usa nada nunca, né? Depois tem que correr atrás do que é isso. Hoje em dia até que eles estão se cuidando mais. É, muito bem, ok. Já volto aqui pra falar com você. Vou falar mais sobre claustrofobia, que agora eu fiquei pensando naquele negócio que eu falei no outro bloco lá. Será que a gente, se a gente parar de pensar nela, ela some? Ai, Patrícia, eu fiquei pensando, será? Vou entrar num carro fechado, sei que eu vou ficar lá três horas dentro do carro fechado. Aí eu fico pensando, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, tô fechada, tô fechada, tô fechada. A pessoa provoca esse pensamento ou não, hein? É, ela já tem uma pré-disposição de saber que aquela sensação já tá registrada na mente dela, e aquilo incomoda muito. Porque se você já sabe que você já passou por uma situação difícil, e aí você tem medo de passar novamente, aí você tem medo de ter medo. É uma outra situação quando você trabalha com síndrome do pânico ou com claustrofobia, né? Então, existe sim uma pré-disposição de você achar que você vai ter medo naquele momento, e evita muito desses lugares. A pessoa acaba não querendo fazer uma viagem, não querendo voar com avião, não querendo, então fica muito mais dentro de casa, se fechando cada vez mais. Então, ela só tem condições. Mas isso é feito, tem que ser trabalhado com psicoterapia, né? Tem que subir, né? Ela tem que trabalhar, tem que descobrir. Você falou no primeiro bloco, quando falava do elevador, você teve uma fala assim, ai, eu tenho medo de espencar. É, eu não penso no lugar apertado, eu tenho medo do negócio cair. Então, é outro tipo de medo, é outra situação. E aí a gente tem que analisar o que isso significa para cada um. Despencofobia? É, e a gente tem que analisar o que isso representa para cada um. Por isso que a psicoterapia é importante. Fazer uma análise realmente é a claustrofobia ou outra coisa. Ou síndrome do pânico. Então, é muito parecido, porque são ansiedades que acontecem, e o medo não é perigoso. É necessário que você tenha medo. O medo é uma defesa. Você falou também dos diferentes tipos de elevadores, que você descobriu que você tinha medo. Na verdade, você descobriu que você tem que se defender de uma situação. E é importante você ter medo. Mostrou o perigo, né? Exatamente. Agora, a claustrofobia é um medo excessivo, é um terror. E ela tem cura, Patrícia? Ela tem cura. Ai, que beleza, gente. Ela tem cura. Então, para de diferença. Exatamente. Gente, é importante você buscar um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da situação, para você fazer o tratamento correto. Para você realmente ter consciência dos comportamentos que você tem, onde isso acontece, está relacionado a quê? É hereditário? É um contexto familiar que você tem, que de repente precisa ser elucidado, construir e desconstruir algumas coisas, que você deixou isso lá, que causa ansiedade. Porque se o seu pensamento estiver construído de uma forma harmônica, onde você sabe quem você é e aquilo que representa na sua vida, com certeza você vai ter menos medos. E aí você vai ter um enfrentamento desses medos com muito mais calma, com muito mais clareza e vão diminuir os sintomas e até chegar a eliminá-los. É um tratamento demorado, não é uma coisa simples, que você vai desconstruindo aquilo que você já teve e está lá na sua mente, está guardado. Então, para isso leva um pouco mais de tempo, que pode ter outras comorbidades relacionadas àquela situação, outras situações que você foi associando. E aí cria-se uma situação muito grande. O que pode estar acontecendo também é que se você não tiver um tratamento adequado, você vai levar essas sensações para outros lugares. Você, de repente, entra num shopping, que não é o elevador, e aí você não curte aquele momento, você não tem uma vida social. Então, isso tem que ser trabalhado. A psicoterapia é indicada para esses casos e talvez até tomar algum tipo de remédio. Muito bem, é isso aí. Patrícia, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Me despeço aqui no programa com você, mas eu sei que você vai continuar comigo na internet. E o convite está feito aí. Manda sua pergunta, você passou por alguma situação, quer saber mais alguma coisa sobre a claustrofobia, manda para a gente, continua no Facebook, que a gente vai responder a sua pergunta aqui. Combinado? Fica com a gente. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Quero agradecer também a doutora Lara, que também vai continuar no Facebook com a gente, mas aqui na TV a gente já se despede. Obrigada, viu, doutora, por ter vindo. Obrigada a todos. E vou passear por aqui para mostrar os kits que a gente vai sortear na internet. É só você compartilhar o nosso link, tá? Então já vai desligando a TV, se você for agora sair da televisão, você sai da televisão e vai para a internet. Se você estiver na internet, você continua com a gente, porque o programa vai ter aí mais 20 minutos, meia horinha pela frente, a gente vai sortear esses kits. É só compartilhar o nosso link, combinado? A gente vai continuar respondendo as perguntas e vai continuar com música boa com o nosso amigo Regis Figueiredo. Combinado, meu amigo? Obrigada por ter vindo, foi um prazer te conhecer pessoalmente. E música boa para a gente, para acabar o programa. Prazer todo meu, quero agradecer a todos os telespectadores também que têm acompanhado o programa Regis Figueiredo. Todos os sábados, às 10 da manhã, pelo SBT Interior, região de Presidente Prudente, que inclusive mandar um beijo para todo mundo lá, que eu sou de lá, né? É, nossa beija. Alô, Caioá, toda minha família, toda a cidade. Também Arassatuba, São José do Rio Preto. E sábado tem, às 10 da manhã, o programa Regis Figueiredo. E a primeira temporada vai acabar no dia 31 de março. E depois a gente retorna com mais programas, mais convidados especiais. Obrigado. Prazer participar do seu programa. Sucesso pra você. Obrigada. Obrigado. Gente, fica com Deus, tá? Um ótimo final de semana pra você. Um beijo, até mais. Todo ano é a mesma história. Vou parar de beber e blá, blá, blá. Colei na porta da geladeira. Uma lista de tudo que eu vou mudar. Mas o calendário não me ajuda. É sempre um Deus, a cuida desse jeito. É pra cada fim de semana. Feriado prolongado. Quer saber, eu tô cansado. Resolvi deixar pra lá. O Pingu se voltou com a aparecer. Seu eu não aguentei. Recaí. Academia que nada. Voltei pra balada. Galera, brinda aí. O Pingu se voltou com a aparecer. Seu eu não aguentei. Recaí. Academia que nada. Voltei pra balada. Galera, brinda aí. Regis Figueiredo.